Vou falar aí sobre 5 mentiras que acabam falando sobre o mercado de opções. Mentira número 1, opções é terra de risco. É verdade que você pode se aluncar nesse mercado de maneira extrema, mas se você for pensar que você pode trabalhar também com estruturas, que você tem renda fixa nas opções, isso acaba quebrando completamente esse conceito de que opções é um mercado só de risco. Mentira número 2 é que é um mercado muito difícil para se trabalhar. Bom, você tem estruturas que você tem que comprar, vender, vender, comprar, vender, comprar, mas existem estruturas extremamente simples que dá para ganhar dinheiro. Então, não necessariamente é um mercado muito difícil. É claro que você tem que estudar para você entender o risco daquilo que você está tomando, mas se você está estudando, você está entendendo aquele risco e como é que funciona o mecanismo da coisa, pode ser um mercado muito tranquilo de se trabalhar. A mentira número 3 é que você precisa de muito dinheiro para entrar nesse mercado. Ora, se você tem opção que custa um centavo, e que se você vai pegar um lote mínimo de opção, você vai gastar 10 reais para tentar ganhar muitas vezes mais, não necessariamente você precisa de muito dinheiro. Terão estruturas que você vai precisar de um pouco mais de capital, mas não serão todas. Então, isso quebra completamente essa condição. Mentira número 4 é que precisa adivinhar a direção do mercado. Tem estruturas que você aposta na alta do mercado, na baixa, e tem estruturas que você não precisa saber a direção. Você ganha na alta e na baixa, desde que o mercado tenha volatilidade, ou mesmo desde que ele se mantenha da maneira que ele está, de que tudo se mantenha como está. Então, você não precisa adivinhar a direção do mercado. Você precisa escolher a estrutura certa. Mentira número 5 é que não é possível fazer renda consistente com o mercado de opções. Você tem estruturas, como eu falei anteriormente, você pode montar estruturas de renda fixa. Isso já te garantiria uma renda consistente com opções, mas você também tem diversos outros tipos de estrutura para estar gerando renda mensal ou estruturas de renda. Então, também isso daí é quebrado completamente. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos numa próxima ocasião. Vamos com tudo! E aí